E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é sabadão, né galera? E sabadão é um dia excelente, tá ligado? Eu curto muito os dias de sábado, porque é um dia assim que tá com aquele clima de final de semana, aquele negócio assim mais tranquilo. E hoje galera, eu quero falar sobre um assunto de uma coisa que tá rolando aqui, uma coisa que talvez vai acontecer, que é a respeito do comprador da Amarok. Esse último comprador aí que vocês conheceram, eu tô vendendo, né, a minha caminhonete, tem um tempo aí que eu tô tentando vender ela. E eu tive um problema com o comprador na hora que eu fui levá-la pra vender. Na verdade o problema não foi nem com o comprador, foi com a namorada do comprador. A namorada do comprador me conhecia e, mano, rolou ali uma confusãozinha bem chata. Mas eu não tô aqui pra falar da confusãozinha que rolou, tô aqui pra falar de outra coisa que eu vou falar pra vocês enquanto eu ando com a minha moto. Vou esquentar ela aqui agora, pra gente poder sair, né, xijotona aí, ó, na sua cor nova, né, cinza com verde, bonita pra caramba, né galera? Comentei o que vocês acharam, mano, dessa cor aqui da xijota. Eu achei que ficou, tipo assim, sensacional, mano, não tem o que falar, né? E agora, eu vou sair com ela, vamos sair com ela aqui, tá ligado? Aê, já tá esquentando! Vou levar vocês junto comigo porque eu vou contar uma parada que rolou desse comprador da Amarok. Ele veio atrás de mim e eu preciso muito desabafar com vocês, preciso saber a opinião de vocês. Então, pra isso, vamos pegar a motocara e vamos sair daqui agora. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e partiu aqui acelerar o xijotão. Bora lá! Rapaziada, o que que rolou aí que esse comprador da Amarok veio atrás de mim? O negócio é o seguinte, ele veio atrás de mim falando que queria ver a caminhonete de novo. Ele me ligou, rapaziada, e ele falou assim pra poder, se podia vir ver ela aqui na casa. Eu achei meio estranho, tá ligado? Porque eu falei, mano, por que que ele quer vir ver a caminhonete aqui na casa? Beleza, tá? Deve ter uma vontade de conhecer a casa, talvez, né? Não é possível, tá ligado? Eu sei que é assim, mano. Ele falou que queria falar comigo, não só sobre a caminhonete, que ele queria falar um outro assunto. E, mano, eu tô meio assustado com isso, galera. Eu não sei se eu taco pra frente isso aí, se eu abandono, sabe? Eu não sei, eu tô bem confuso, mano. Porque eu tenho medo dele tá querendo fazer algum mal pra mim. E, mano, se ele querer fazer algum mal pra mim é complicado, né? Porque vou soltar, assim, o endereço da casa pra ele, mano. Olha quem que tá ali, ó, o Navarro. O Navarro é... Ô, Navarro, o que você tá fazendo aí, perdido? Eu tô indo no shopping, né? Você tá indo no shopping? Aí sim, Navarro. Falou, Navarro. É, rapaziada. Então, mano, ele quer ir lá em casa, tá ligado? Mano, eu não sei, não. Eu acho que se ele quer ver a caminhonete, dá pra gente pegar e... E em outro canto, né, mano? De repente, marcar em algum lugar, de se encontrar, alguma coisa assim desse tipo, mano. É... Porque eu não sei, lá em casa eu tô achando que não rola, rapaziada. Não rola, até porque, mano, a namorada dele tinha um receio de mim, né? Falou lá que já foi trollada e tal. E eu não lembro da menina. Esse que é o pior. Eu não lembro da desgrama. Não sei nem quem que é, mano. Não sei nem quem que é. Se tu fala a verdade, sei nem quem que é, tá ligado? E... Eu tô meio cabreiro com isso, né? Meio cabreiro com isso. Porque... Tenho medo de ser alguma armada pro meu lado. Alguma coisa aí pra... Pra querer... Me prejudicar, né? Pra querer o meu mal. E... A gente fica daquele jeito, né, mano? Fica meio... Meio choque, meio assustadão. Não sei, mano. O que vocês acham que eu deveria fazer? Vocês acham que eu devo sair fora? Procurar outro comprador? Vazar? Né? Que talvez é uma boa opção também, né? Procurar outro comprador e vazar, né, mano? Porque, véi... O que o cara quer vir na minha casa? Ele quer ver a caminhonete ou ele quer ver a minha casa? Né? Eis a questão. Eu sei que, véi, é complicado, mano. Agora, galera, o que eu vou aprontar aqui no meu dia? Eu tô achando que eu vou dar uma passadinha lá na Unirei. Pra ver o R8, né? O R8 a gente tá colocando o para-choque novo. E por isso que ele tá lá, mano. Porque daí tem que pintar de novo, né? E tal. Pintar o para-choque. Eu sei que, nossa, não vejo a hora, mano. Deu o R8 ficar pronto. Nossa, vai voltar pra casa vermelhão. Bonitão. Vai voltar o creme da goiaba, meu filho. O bichão vai voltar monstro. Vai voltar top, mano. Vai voltar top pra casa, hein, véi? Eu sei que eu vou dar uma passadinha por lá. E eu tô pensando aqui, mano. Eu acho que eu vou esperar os comentários de vocês nesse vídeo. Pra mim decidir se eu deixo ou não esse cara vir ver a caminhonete e falar comigo. Né? Eu acho que eu vou esperar um pouco dos comentários de vocês. Vou ler aí. Já que eu tô gravando e já postando esse vídeo. E tomara que dê tudo certo, né, galera? Tomara que dê tudo certo, mano. Porque, poxa, complicado, hein? Tô tentando vender a caminhonete. Fá um tempo já, mano. Várias pessoas já vieram atrás, tá ligado? Mas tem gente que pula pra trás. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, assim, quem que veio atrás da caminhonete foi o Thiago, mano. O Thiago Reis. Ele tinha visto no anúncio lá, sabe? Só que daí ele acabou pegando a mais nova, né? O moleque é brabo. Parabéns, Thiago. Parabéns mesmo, mano. Caminhonete, véi. Nossa, eu nunca tive uma caminhonete antes, né? Foi a primeira caminhonete que eu tive. Antes eu não tive nem carro, né? Andava de ônibus. Mas foi a primeira caminhonete que eu tive. E, mano, é muito top. Porque, tipo assim, não sofre pra andar dentro da cidade. Você vai pros lugares aí que tem estrada ruim, que tem buraqueira. Aqueles quebra-molão, zoado. Mano, a caminhonete rampa tudo, véi. Caminhonete, tô na rampa tudo, rapaziada. É outra pegada, mano. Outra pegada. Então, dá até uma dó de vender, mano. Dá até uma dó, sabe? Eu tenho medo de vender e me arrepender. De repente pegar um carro e eu não curti o carro. Eu sei que nem ali, mano. Nossa, é muito da hora. É muito da hora. Mas acho que a caminhonete se bobear mais alta que esse EcoSport aqui, tá ligado? Mano, eu curti demais, sabe? Só que eu acho que, tipo... Eu tô vendendo porque eu acho que eu quero trocar mesmo. Eu não gosto de ficar muito tempo com o mesmo carro, com a mesma moto, assim, andando. Eu tenho medo de dar problema na minha mão, essas coisas. Então... Poxa, se eu conseguisse vender pra esse cara, galera, eu ia ficar muito feliz, mano. Vocês não têm noção. Eu ia ficar muitíssimo feliz se eu conseguisse vender ela pra esse cara. Mas não é tão fácil assim, né? Vocês estão vendo os problemas que vai aparecendo, mano? Vai acontecendo cada coisa, mano. Parece até namorada do cara, mano, andando não vender, mano. Vê se pode uma parada dessa. Isso aí é de outro mundo, né, mano? De outro mundo. Não é possível. Como que acontece uma parada dessa? Ô, louco! Errou! Toma um corte pra não errar de novo. Ah, eu fui aqui nesse semáforo, é que foi mal. Mano, o trem berra, hein? O negócio berra, hein, meus amigos? Ô, 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 ô! Vai perder a moralização do vídeo. Só esse corredorzinho. Pior que é verdade, rapaziada. Mano, eu gosto muito de gravar motovlog, mas o YouTube não quer mais. O YouTube corta os motovlog, rapaziada. É, eu curto dar uma letijota, mano, gravar pra vocês. Por mim, eu fazia vários vídeos, tá ligado? Né? Teve uma época que eu postava, nossa, 300 mil de moto por dia. Acelerando, dando no grau. Só que agora... Agora morreu. Eu tinha que fazer um com a Tuday, mas a Tuday tá estragada lá em casa também. Não tá estragada, tá sem bateria, que só fica sem bateria. E... Tá vazando óleo pela tampa do... Da tampa do óleo. Então eu vou ter que trocar o óleo dela. Quer dizer, trocar não, colocar óleo, né? Porque eu acho que já não tem mais nada. Já faz mais de uma semana. E só tá que vaza ali, mano. Só tá que vaza. É complicado, viu? A Tuday, ela dá trabalho, viu, rapaziada? Tuday dá trabalho pra nós, mano. Tuday... Parece que nunca fica redonda. É difícil, mano. Moto fuçada é complicado, mano. Bagulho fuçado, vou te falar. Dá uns problemão. Hard, 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 hard. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou encostar lá em casa. E eu vou ler o comentário de vocês aí. Se vocês acharem que realmente vale a pena escutar o que esse cara tem pra dizer, beleza. Aí nós liga de volta pra ele, manda ele vir em casa. Ou a gente encontra com ele em algum lugar. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acham aí. A opinião de vocês é bem importante, beleza, rapaziada? Vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.